Música Fala seus vida louca, tô de volta aqui e vocês, ó, me fizeram muito feliz porque a gente deu uma bombada boa agora essa semana, né? Isso, de volta pra responder mais perguntas, seus fofoqueiros, vocês querem saber de tudo, olha o negócio é uma loucura Olha aqui meu cabelo, o diretor falou que eu tô parecendo uma gueixa Mas é que é, meu amor? É porque eu simplesmente prendi mesmo aqui atrás, tem um negócio que eu vou nem mostrar pra vocês Saí, peraí, arrumando tudo que tinha pela frente pra prender, né? A juba, a pergunta que não quer calar é, você encheu muito? Eu não respondi isso não já pra vocês, gente? Enchei e eu, 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 eu respondi Ah, engordou? Não, engordei 6 quilos, tá? Não, eu falei de inchaço também, mas enfim, engordei 6 quilos, o neném nasceu com 3 quilos e meio E aí depois só me restou mais 2 quilos e meio pra perder E era muito inchaço, muito líquido e com a drenagem, ó, foi Voltei pros meus 57 quilos Mas eu quero agora ficar nos 55, 54, tá? Bem magra, porém, é, bem saradinha Agora a barriga fica um pouquinho molinha, né gente? Porque afinal de contas foi lá na frente e voltou, né? Aí a pele tem que se recuperar Mas eu vou fazer drenagem, vou fazer vela shape, vou fazer, é, tem um outro nome aí que eu esqueci É, são tantos tratamentos, entendeu? Eu vou abusar agora dos tratamentos pra voltar a colar a pele e ficar dura, né? E muitas ginásticas também, claro Recuperando por ordem, se eu estou me recuperando bem Estou me recuperando bem sim, gente, olha É, temos o que? Um mês, né? Um mês, pós-parto E graças a Deus, como falei pra vocês, voltei meu peso normal Não tive depressão pós-parto É, e tá tudo certo Agora eu vou ficar mais uns dois mesinhos bem coladinho no Salvatore Pra história do peito, né? Porque de hora em hora ele mama E eu não tenho tanto leite assim, infelizmente Me disseram que a prótese não atrapalha Eu tenho minhas dúvidas, pode ser que eu esteja falando bobagem Mas eu, às vezes, eu me pergunto Será que se eu não tivesse prótese mamária Eu não estaria amamentando melhor? Apesar de que com o Samuel eu só amamentei até o quarto mês E o que é, já, é Dizem que o ideal mês seria até o sexto mês Mas se também for até o quarto Ninguém vai morrer por isso, né? Mas eu tô rezando pra que eu chegue até o quarto mês do Salvatore Eu tenho muito medo Eu tô tomando malzibia Tô fazendo tudo que as pessoas fazem Que tem que fazer pra você ter leite, né? Não sou aquela vaca leiteira Mas a gente trabalha com o que tem, né minha gente? O menino fica aqui chupando, entendeu? E chupa, chupa, horas, horas e horas Dói pra cacete e eu vou deixando Já me recuperei super bem Já voltei meu peso Já falei disso pra vocês Que rolou na sala de par Em uma suruba Vocês não tem ideia E a gente, mas o que que rola numa sala de par O que que rola, vai ser vida louca O que que rola numa sala de part Muitas facas, muitos bisturis É tiro, porrada e bomba, entendeu? Ó, foi super tranquilo Mas o que rolou na sala de part Foi uma conversa muito legal com o meu médico Vou contar um particular dele Ele jogou na loto, minha gente Jogou na loto e por um número ele não ganhou Acho que 15 milhões, sei lá Uma carrada de milhões aí, né? E aí ele disse pra mim Se eu tivesse ganho esse dinheiro Quem ia fazer teu parto Ele seria minha irmã Porque eu não ia fazer nada Porque eu ia estar viajando, entendeu? Eu falei, bem feito Deus não entendeu Por isso que não te capacitou Porque você tem esse pensamento Entendeu? Mas ele ganhou na quina E foi uma grana, viu gente? Ou seja, o Salvador já trazendo sorte Pra ele, ele reclamando Que não tinha ganhado Hoje em dia na crise Que tá ganhando na quina Eu não vou nem dizer quanto que ele ganhou Porque ele vai me matar, entendeu? Mas foi uma boa grana, viu? Dá pra fazer assim uns Uns três partos Bem caros E a gente ficou falando disso Enquanto ele tava lá Cortando, tirando o neném E a gente conversando disso Falando de vinhos E ele dizendo que ia pra Algarve No Portugal Em Portugal Eu falei, você tem que ir pra Grécia, entendeu? Fica lá Entendeu? Nos beat clubes de micro Nos final da tarde Uma olhada linda Dançando com as peitoras de fora Vocês têm noção? Que foi esse o papo que rolou Enquanto eu tava operando Não, não teve musiquinha ambiente não Musiquinha ambiente foi na hora Que o Salvatore nasceu Ele veio um pouquinho Com uma gosminha na boca Tem criança que vem com o nariz Ele não Ele veio na boca E o choro dele foi baixinho Aí eu falei Jonathan, Samuel não está O Salvatore não está chorando direito Aí o Graça Arena brincou E falou Dá uma surra no Salvatore Pra ele chorar direito, gente E aí quando terminou Ele me sacaneou também Porque ele foi chato A vida inteira comigo Do início ao fim Eu queria ter na bar E eles tinham que ir pra Zona Sul Porque na Zona Sul A UTI de lá era mais completa Eu falei Mas você está pensando O que é que eu vou pra UTI? Meu amor, você está louco? Entendeu? Eu sou mulher de ir pra UTI Não, eu vou parir Se é criança E vou Entender a criança Não vai nem pro abersalho Vai direto pro quarto Dito e feito Eu cheguei no quarto Tinha uma festa, gente Olha, era família Era sogra, era cunhada Era família do Jonas Amigo do Jonas Minhas amigas Tem umas 30 pessoas no quarto Entendeu? O Jonas passando com a criança Que tinha acabado de sair da barriga Entendeu? A Vanessa, mãe da Maitê Falou Gente, pelo amor de Deus Você acabou de ter neném Para de falar Parece que tem uma festa no quarto Então, meu amor Está na festa Tem que dançar, né? Gente, você sabe o que O meu médico fez comigo Quando terminou o parto Eu morrendo de sede Sabe? Cansada E ele virou pra mim E falou Antônia, você quer um suquinho De laranja geladinho? Ai, nossa, gente Eu gozei Pensando que eu ia tomar Um suco de laranja geladinho Falei Ai, quero Ele falou Não pode Estava brincando É uma maldade É uma sacanagem Comigo Ah, é? Não pode Achei uma sacanagem Tão grande Ele fazer isso comigo Sabe? Então, assim O que rolou Na sala de parto? Rolou isso Rolou um bate-papo legal Entendeu? O que não é comum Que normalmente As pessoas ficam muito tensas E às vezes A anestesia não pega E dói muito Mas no meu caso Eu fui abençoada Do início ao fim E foi isso Foi super divertido Super tranquilo Jonathan como pai, né? Quero saber do Jonathan como pai O Jonathan está trabalhando demais Viu, gente? Está trabalhando que nem um condenado Coitadinho Porque a despesa aqui é muito alta Meu amor E agora eu estou no momento peito, né? Então alguém tem que trabalhar Então tem dinheiro pra dentro de casa Coitado está trabalhando Que nem um condenado Mas é um excelente pai Outro dia eu fiquei com uma dozinha dele Eu postei uma foto no snap Um monte de amigas viram e mandaram Tipo, ó, tadinho Que ele estava cansado Com o olhar caidinho E o Salvatore em cima do peito dele aqui Porque ele queria pegar a criança Ele tinha acabado de chegar de um baile Ele estava super cansado O Jonathan está sendo um mega pai Trabalhando pra caramba E a gente instalou câmeras na casa, né? Porque é uma preocupação A gente, graças a Deus, deu a sorte Arrumar uma babá super legal Mas a gente nunca sabe, né? Então instalamos câmera pra casa inteira E o tempo que eu fiz Agora eu tenho ido na rua Mas fui duas vezes na rua Levei o neném pra vacinar E fui tirar pontos e tal Eu levei ele Mas quando eu não levar Acho que eu vou ficar, entendeu? Que nem a louca caçando pokémon Vai ser eu nas câmeras Olhando como é que está dentro de casa Entendeu? E aí o Jonathan viaja Pra fazer o John John Bally E ele fica olhando a gente Nas câmeras, acompanhando Outro dia uma amiga vem me visitar E aí daqui a pouco o Jonathan Quem está aí no quarto? Falei, ué, gente Como é que você sabe? Eu estou sozinha do meio Ele falou, mentira Esqueceu que tem câmera Então ele fica cuidando da gente, sabe? Ele já tinha experiência com a Maitê Então tranquilo Trocou fralda já Ele não tem medo de pegar Porque é pequenininho Agora ele quer beijar com barba, né? Aí eu fico toda hora falando Não pode beijar com barba Pode sim Meu filho é macho Essas coisas de homem, né? Vocês héteros são super esquisitos Acha que a criança nasceu Já, entendeu? Já é macho E tem que beijar com barba Assim, não é assim Então deixa eu falar uma coisa pra vocês Vamos compartilhar Vamos se inscrever Nessa bagaça Vamos voltar a ver Se não estiver podendo ver o vídeo Até o fim Porque a gente tem geralmente Dez minutos de vídeo Dá logo um like Vamos combinar uma coisa, entendeu? Aprendi com o Celso Portioli É o seguinte Antes de começar a ver a bagaça Já dá logo o like, entendeu? Porque qual o risco de você ver E ir embora e esquecer de dar o like? Essa caralha desse like É muito importante pra mim, gente Eu nunca imaginei Essa caralha desse like É tão importante no YouTube Como a audiência na TV aberta, sabe? Como ligar os televisores da casa Na TV aberta Então é mais ou menos isso aí, tá? Conto com vocês Beijo Mandem sugestão Do que vocês querem ver Do que vocês querem saber Enfim O canal é de vocês E eu tô de volta Pra vocês Beijo Do cu Amor?